Música Gente, as nossas obras continuam a todo vapor aqui na Nigéria. Aqui vocês estão vendo que a nossa horta já está em fase final de acabamento, só faltam os canteiros e o portão. E vocês podem notar que a dificuldade aqui de recurso é muito grande. Aqui na margem da horta a gente teve que utilizar algumas pedras que estavam jogadas aqui, tudo por conta de falta de recursos. Então a gente tem que improvisar muito, mas mesmo com o improviso a nossa horta está ficando bonita, está ficando muito boa. Então a gente encerra isso hoje e o nosso próximo desafio é o galinheiro aqui do lado, que a área ainda está suja, mas a gente precisa de recursos para comprar os materiais e para montar esse galinheiro para a criançada aqui. Então você pode nos ajudar a montar o galinheiro, acessando essa conta aqui, contribuindo, pode doar, fazer doações para essa conta que está aqui embaixo. Beleza, gente? Um abraço, comitiva esperança. E aí Legenda Adriana Zanotto